De acordo com o advogado trabalhista, o novo decreto vale apenas para órgãos de administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. As regras devem entrar em vigor num prazo de 120 dias. Nos próximos dias, semanas ou meses, nós teremos uma regulamentação própria por intermédio de uma normativa tratando quais as atividades que efetivamente poderão ser terceirizadas. Mas é importante lembrar que provavelmente, e isso aí é uma suposição que nós fazemos, além das atividades que o decreto anterior já previa a licitude na terceirização, pode ser que alguns serviços administrativos de meio, algumas atividades em determinadas fundações, determinadas autarquias, por exemplo, cargo de motorista que existia muito nas empresas públicas, enfim. E essa atividade pode vir a acabar. O Ministério do Planejamento está encarregado de definir as áreas que serão terceirizadas. O novo decreto proíbe a terceirização de órgãos relacionados à tomada de decisão, planejamento, supervisão, coordenação e controle de órgãos. Com relação à situação dos servidores públicos efetivos, ele disse que a União não pode interferir nesses cargos. Em relação aos servidores que já estão na ativa, por previsão constitucional, não há nenhum prejuízo a priori em cima deles. O que há, provavelmente sim, pode haver uma diminuição de vagas para alguns concursos públicos ali, que não era a atividade principal daquele órgão, daquela empresa, daquela autarquia, daquela fundação. Então, basicamente, temos isso. Em contrapartida, o novo decreto pode interferir para o concurseiro. Para aqueles que estão vindo, é um pouco preocupante, porque reduz o número de vagas, pode reduzir para determinadas atividades, como eu já falei, mas também sob a perspectiva da precarização. Porque nós sabemos que, infelizmente, hoje no Brasil, a terceirização utilizada, ela não é aquela mais indicada que é no mundo todo utilizada, que é a terceirização para a especialização dos serviços. É uma terceirização que visa uma eficiência efetiva. Então, muitas vezes, no Brasil afora, na verdade, fora do Brasil, nós temos uma terceirização em que é muito mais cara do que se o tomador de serviço contratasse diretamente. Obrigado. Obrigado.